Bota a dedo? Agu... 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 Chamei? Ele tava colado na esquerda, Michel, pra dentro da smoke. Top mid. Aí Michel, o Galo tá pela lastra, pô. O Galo tá pela lastra, pô. Eu não jogo mais não. O Galo tá pela lastra. Calma, eu tô aqui. Eu tô aqui. Calma. Pô, Liminha, o cara mata um e você acha ruim ainda, pô? Ah, pô, o Galo tá... Claramente, não teve nem disfarçou, pô. Não foi nem, pô, eu tô passando. Liminha, Liminha, tigrão, fala comigo. Ó, ó, TI! Vê se eu tô errado. Eu sou um team player, eu sou um team player, Liminha. Ó, 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 ó.